Vamos falar agora de Campeonato Piauiense. Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. No fazobeteai.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. fazobeteai.com. Acesse já. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Apoio Piauí, Governo do Estado. Didimo de Castro, Campeonato Piauiense. Vamos lá, Fluminense Esporte empataram. E o Tubarão do Litoral ficou mais complicado, né, para essa classificação? É isso mesmo. Bom dia, Neyara. Torceira Piauiense. O Parnaíba é recordista de empate no Campeonato Piauiense. Mais um. Esse jogo foi ontem no estádio José Teixeira Santos, em Pedro II. Um jogo que não agradou muito ao público, né, com poucas oportunidades de gols de lado a lado, daí esse resultado igual, de zero a zero. O Parnaíba estreou o novo técnico, Oliveira Canidé. O Fluminense vinha de uma viagem a Aracaju, onde foi derrotado por 3 a 1 pelo Sergipe, na Copa do Nordeste. Descansou um pouquinho em Teresina e pegou a estrada rumo a Pedro II. E o resultado foi zero a zero, que não foi bom para o Parnaíba e para o Fluminense foi razoável, porque manteve a invencibilidade do vaqueiro Belchor no Campeonato. O Fluminense não perdeu para ninguém e manteve também a liderança isolada da competição. Vamos confirmar a classificação? Vamos ver aqui a cartela da classificação. Aí está, o Fluminense tem 27 pontos, o River e o Altos, 2 com 24, 4 de julho e o Parnaíba 16, Coriçabá 14, comercial 12 pontos. O Parnaíba empatou 7 vezes no Campeonato Piauí. É um recorde, eu não lembro de um outro time ter uma proeza dessa, empatar tantos jogos, né? E no domingo que vem, o jogo vai ser em Pedro II de novo. Só que Fluminense e River, TV Cidade Verde, ao vivo, domingo à tarde.